A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia onze de maio, uma quarta-feira. A notificação enviada a morador da Chácara Flora pela Vigilância Sanitária de que ele tem dez dias para retirar da sua propriedade suínos e aves, ou seja, porcos e galinhas e no pacote a gente pode até inserir as porcas, os galos. Olha, gente, até faz sentido se nós levarmos em consideração que aquela região da cidade cresceu muito, já não é a mesma dos anos setenta, quando Adalberto Roxo iniciou a comercialização dos lotes de dois mil, quatro mil metros quadrados naquela região. É evidente que algum vizinho fez a denúncia sobre a existência dos animais nesta propriedade. E a vigilância, então, teve que agir, mas acredito que este morador, ele não chega a ser um produtor rural, mas que cria para o consumo próprio aquilo que está sendo focado neste momento. Tendo que agir, a vigilância tomou por base que ali não é mais zona rural. O lugar tem as características de uma área urbana, mas só que aí vem a pergunta e eu fico a pensar. A medida foi tomada contra todos aqueles que estão na chácara flora e que possuem porcos e galinhas ou será que a vigilância só tomou essa postura contra determinado morador por conta de uma denúncia de um vizinho. A nós, a esta altura, cabe perguntar. E a vigilância poderá nos responder? Tem espaço para isso e também tem poder para isso? Tem informações de sobra? Só não tem fiscais para tantos desacertos que existem na verdadeira área urbana de Araracu. Ora, eu concordo que a flora seja setor urbano, mas não é tão urbano quanto o parque tropical cheio de condomínios como Dama, Residencial Volpe e tantos outros e naquela periferia que é mais urbana que a chácara flora. Existem galos, existem galinhas, existem porcos, porcas, cavalos, ovelhas, cabritos. Enfim, a vigilância tem o que quiser escolher para configurar que em nome da lei está tudo proibido. A vigilância cumpriu a lei. Sim, cumpriu a lei, mas que se cumpra por extensão em todos os lugares considerados urbanos, não utilizando simplesmente o lema de um peso e duas medidas. E assim agindo, a gente não sabe se apenas está cumprindo a lei ou atendendo aos anseios de um vizinho que se sente no direito de achar que porcos e galinhas tiram a sua qualidade de vida num lugar realmente aprazível, mas ainda cercado por matagás por todos os lados. Vamos ver uma outra situação. Condomínios em Araraquara, alguns de alto padrão. Dentro da área urbana, esses condomínios utilizam galinhas para comer ou matar escorpiões, recomendação sugerida por um outro órgão da prefeitura que é vinculado ao setor de animais peçonhentos. O Jardim Paraíso, por exemplo, é um deles. Você passa por lá e vê da rua, você vê galinhas de Angola por todos os cantos, embora seja de Angola, é galinha do mesmo jeito. A vigilância vai bater no paraíso, se bater no paraíso, fazendo trocadilho e a situação vai virar um inferno. Tem condomínios na estrada de Bueno que fazem o mesmo e estão na região urbana, na periferia da cidade, há criadores de porcos e há outras tantas pessoas que têm porquinhos de estimação em suas casas, dentro das suas casas. Chiqueiro, no entanto, a céu aberto, isso ninguém merece. É preciso, então, e a gente chega a essa situação, a esse ponto, é preciso que se reformule a lei, mas que dentro da reformulação, as pessoas não fiquem fazendo puxadinho para o seu lado. Que, para fazer essa lei, se apanhe técnicos profissionais que efetivamente realizam, façam as leis condizentes com os tempos atuais, para que todos possam viver bem com as pessoas e também com os animais. Esse é o ponto de vista do nosso editorial.